Diretamente é, Estantes Lovefuck Estantes Lovefuck É o GM no beat, e placando mais um Um brinde pra nós, que trabalhou muito esse ano Uns pensa que é boy, outros pensa que eu tô traficando Uma goma pra minha coroa, eu já tô quitando Pra recompensar o tempo que a veinha vem lutando Olhos revoltados, tão pro lado alto, tão pro lado alto Com os graves na caixa, ele está ficando bravo Com os incomodado, tá pousado na nossa vitória Vontade dos fracos, é querer nós na derrota E se eu falar, o tato derrubou, que eu comprei Eles vão duvidar e vai falar que eu roubei, trafiquei Mas nunca vão falar que eu conquistei, o que eu passei Não deixe eles falando, meu mano, nós vai multiplicando E se eu falar, o tato derrubou, que eu comprei Eles vão duvidar e vão falar que eu roubei, trafiquei Mas nunca vão falar o que eu passei, o que eu passei Sofrimento pra nós foi escola, todo erro virou disciplina Nós entrava no jogo de sola, caixa d'água pra nós foi piscina Imagina como é que era o clima, o asfalto era nosso tapete Desde os oito sonhando na esquina, fugindo de bala sem colete Mas é que a vida tem dessas mirabolância Hoje nós troca de robô e de fragância Um jacaré nós tem pra cada circunstância Tô muito chato, mas é culpa da elegância Então deixe eles falando, meu mano, nós vai multiplicando Os trapos, bota o som de malandro As carretas rebaixadas, ralaram e disparam E os graves arregaçam Então deixe eles falando, meu mano, nós vai multiplicando Os trapos, bota o som de malandro As carretas rebaixadas, ralaram e disparam E os graves arregaçam É o GF, o vídeo, me placando mais um